A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL E aí, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. Bom, como eu poderia fazer? Um, dois, 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 dois. Onde que serão vai? Não, pode estar em volta. Ah, há dias de sang como assim. Bom, e bem, você tem entendido, eu acho que hoje eu vou me separar de meu, eu não vou fazer com o apartamento do exterior. Tem alguma coisa que faz que não é bom hoje. E se, simplesmente, eu o colocaria aqui, eu vou colocar o lado, então... Eu acho que tu me passas o microfone, é um pouco complicado, eu estou em mesmo tempo de me mover um pouco as coisas, mas aqui, eu tenho alguns poucos de retorno no segundo o parleur, é o que me serve, é um pouco complicado, é apesar que eu estava, até que o tempo eu estava chegando com um Diogo de 7, tanto isso a plonger, mas isso passa ainda. Criador É isso que eu tenho, é um negócio Bluetooth, que funciona com o telefone em mesmo tempo, e lá, para quem, para o que, não tem nada dentro. Não, não tem nada, mas, não tem nada dentro do que, não tem nada e não tem nada de 7 com, não tem nada, não tem nada aqui. . 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 Quando a preso a habita de uma double escuta, isso vai muito rápido até que a retirada. Então, vamos lá, vamos lá. Descântio 12-13 de mon côté. Sim, vamos lá! ... ... ... quitte lá por que no c daha b e que 3 2 o O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 E é um pouco complicado tudo isso, a limite, à l'occasion, eu te explicaria como isso, eu te mostraria como isso, como isso, em mensagem perso, isso será mais simples. E aí, não acolherámos a frequência como isso, a menos que não tenha ninguém atrás. Ah, tem alguém que se chama, ali. Oh, tem uma vache folle. Ah, eu estou perdendo. Ah, eu estou perdendo. Ah, eu estou perdendo. E aí, eu estou perdendo já. Eu lembro que lá PI, para picar isso aqui na sua mão, eu também tinha tudo mais falo. E aí, eu me encontrei a fazer tudo que com esse aqui. Bem... Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. E bem? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, às vezes, quando eu assisto essas vídeos, de meu lado, eu não vou ouvir nada, e aí, ele me saiu um indicativo, eu não sei como ele faz. Música A très bientdou Agile Monag empezando Música Eu sempre gostei de estar aqui, portanto. Então, o estlizamento de 402, 80, de Lugum, a Lugum, a Lugum, a Lugum, a Lugum, a Lugum, e o estlizamento de 402, que é o porto de Lugum, que é o turma, a Lugum, e muito bom, até o próximo, dê-lugum. Santego 78, de casa. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Não há nenhum juiz aqui, não há nenhum juiz, não há nenhum juiz. . . . é eu 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 Um... 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 Vem ao inglês, com seu amigo, Sr. Cetner, obrigado, Daniel. Ele está jogando o gendarme. – O ces dos. – A cada de as-mas. – E a cada de as-mas. – À cada de as-mas. – Existe oi, e a cada de as-mas. – Esa doi as-mas. – Cê? ... ... ... ... ... Você está descalado, você está descalado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Petit Renard A lua lá 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 Ele é lá, ele é lá, ele é lá, o Petit Renard A lua lá 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 O Petit Renard 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 E 73, 51, o ptit ronard. Sim, é um telefone, telefone-maiso, telefone-maiso. Isso passa super bem. E esperamos que você vá bem, o ptit ronard. De a parte de 14 km, 3301, Rémi, Dandy, 33. Oui, Rémi, Dandy, 33. Uau, 58. Quanto é, t'es aqui, amigo, t'as t'écouté. J'espère que tu vas bien, oui, sur le nid, là. Ta travaillé sur la Médie-Dimanche. On avait une pensée pour toi, là, avec Gilles, là. Bravo, Charlie. Pensée moqueuse, oui. Unes qui travaillent, hein, pour payer tous ces retraités. Rémi, tu es seul, hein. Je m'en doutais bien que c'était une pensée moqueuse. Excellent, j'adore. Ah, ben, je retourne au pro tout à l'heure, hein. E por várias nuvens. Depois de trabalhar todo o week-end na jornada, a partir de lá, tudo à l'heure, eu recolho lá, 18h15, direi o Le Pro, e lá, como eu disse, por várias nuvens. E aí, a 15h15, bem, tu vai lá do pão, sei lá? Não, eu tenho mais de pão que isso. Do pão de Saint-Emilion. Sim, é mais de pão que isso é horrível. Eu já entendi, quanto a Saint-Emilion? Eu não vou me abuser, eu vou deixar de continuar, e bom trabalho. Bom trabalho para a fim de noite, e certamente amanhã, a aproximadamente mesmo horário, como lá, em 31 anos. 73, 88, em 30 anos. Muito obrigado, Rémi, eu te deixo em me acompanhar com meu pequeno Gil, em 35, 85, 85, Rémi. Éh, éh, éhh, éh, ehh, merci, il y a une bonne chance ! Oui, eu vouloir repasser le micro au maître des ondes, qu'il puisse le faire rentrer les autres stations. En avant, Gil! Você está descalado, Gilles? Eu te le digo porque você te serve de... Para uma pequena anecdote, ele chega de servir de minhas vídeos como berceuse da noite. Eu não sei como eu devo aprender. Você está descalado em frequência. Você está descalado em frequência. Você está descalado em frequência. Ele é que a RP. Na fronteira franco-belte, eu imagino. Você está descalado emД Democracy. Ele estava cerca para ir embora da montagem. Mas aí estava no acioso para ir embora. Ele se colocou! ... E aí A CIDADE NOVA 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 On va dire que c'est bon Les gens vont pouvoir t'entendre correctement mais là tu étais continu à l'Ouest Mais là tu étais complètement parti à l'Ouest C'est pour ça que tu entendais aussi bien Ah bah oui V medical به veu le Você está para a frente, é o que? Zut! Le... Bravo! Bravo! Termin! Termin! 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5! Ah, eles estão com as dificuldades, lá! Eu acho que a gente perdeu, Gilles. Eu acho que a gente perdeu, Gilles. Ok. Bon, en attendant qu'il revienne, oh, comme c'est là, il y a un truc qui a dû disjoncter chez lui. Bon, vu le temps que ça dure, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a dû disjoncter chez lui. Il y a quelque chose qui est parti en cacahuète. La suite au prochain numéro. C'est l'heure de l'entracte. Si, si, mais je ne sais pas ce qui s'est passé du côté de Gilles. Les 73 à station de 14 kilomètres 3301, mais il y a dû se passer quelque chose chez lui. Je ne sais pas quoi, qui a dû sauter. Ah, ok, Gilles est de retour, fin de l'entracte. C'est ça quand tu es célèbre. Vu que comment tu es célèbre, il faut assumer maintenant derrière. J'ai une idée pour attirer encore plus de monde. Ça, je dirai pour un micro. Gilles vous donne un billet de 500 dollars canadiens pour venir lui parler en fréquence. Oh là, je crois que j'ai foutu la merde. En avant, les stations pour le QTH9, là, qui vous attend. La vache. Oh, je vais le faire. Bon, alors, les stations qui sont derrière la porte, Gilles vous donne un billet de 500 euros à tous ceux qui vont lui parler. Je suis trois coups. Alors là, ça va donner, là. Bon, d'accord. Ça, c'est ce que j'appelle un flop complet. Là, j'ai l'air con. Bon, ben, ceux qui écouteront la vidéo, Bon, ben, ils auront l'occasion de rigoler deux fois. Ah, il m'a laissé un message. Bon, je vais couper la vidéo. Petite pause pour lui. Ok, Gilles, tu prends une pause, pas de problème. Vous savez... Non, non... Non, bon, est Helena. Vous savez... Tchau, tchau.